O vento na cara, o sorriso no rosto, a sensação de liberdade, Pernas Pra Que Te Quero, inclusão de crianças como eu, que usam cadeira de rodas. Na segunda etapa do Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba 2015, dia 21 de junho, no Parque Náutico. Se você quer ver uma criança feliz, não fique parado. Acesse pernaspracetequero.org e corra colaborar. As crianças da Associação Paranense de Reabilitação agradecem. Obrigado! Obrigado!